Olá! Hoje a gente vai estar mostrando alguns penteados. Dá para sair daquele coisa comum, vamos mostrar novidades que dá para você embelezar seu cachorrinho para uma festa, para um casamento, para estar recepcionando amigos. Então hoje nós estamos aqui com a Rana, a nossa modelo que está um pouquinho agitada, e a Jô, que vai estar fazendo um trabalho super legal, vocês vão gostar bastante, tá? Vamos lá, Jô? A Jô, que vai estar fazendo um trabalho super legal, vocês vão gostar bastante, tá? Então aqui está a Rana já com o seu penteado fashion pronto de princesa. Linda! Ficou muito bonita, Jô. Caprichado, tá show! Então esse é um penteado que dá para a gente estar fazendo, sei lá, qualquer evento, dá uma valorizada no seu cãozinho. Muito bonito, Jô. Parabéns, tá? A gente está aqui com a Luna, que é uma filhotinha ainda, tá? Ainda está com o pelinho em crescimento, e aí a gente vai também estar fazendo um penteado para ver que também um pelinho curto também dá para fazer um look legal, tá? Então a Luna vai para o banho para dar uma preparada nesse pelo para fazer o penteado. Música 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 Aqui a Luna com o penteado alternativo para um cabelinho curto. Ela está com o pelinho bem curtinho ainda, mas ficou fashion, muito linda, né, Jô? É, muito linda. Então essa é a Luna, muito linda. Música A gente está aqui agora com a Mel. A Mel vai ganhar um penteado que a gente chama de rede. Como ela tem o pelinho mais longo, então vai dar para fazer um penteado mais trabalhado. Bem mais elaborado, não é isso, Jô? Isso. Música Música Aqui a Jô já finalizou, então a Mel está com outro tipo de penteado, muito linda. Tá, e penteado é uma coisa assim, dá para fazer vários tipos, cabelinho bem curto, um pouquinho mais, a Jô trabalha o corpo todinho do animal, se quiser. É só o dono dar uma dica, ah, eu estou querendo tal coisa. Aí a gente, em cima da ideia do proprietário, a gente vai bolando um penteado. Tá, então esse é um outro tipo, é uma rede. E finalizou com os laços e muito brilho. Né, Mel? Música 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 Música